Música Então tá bom então No vídeo de hoje a gente vai jogar o Deer 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 Simulator Que é simulador de veado Oxi, por que que eu tenho que criar um ser humano pra mim? Não, é sério, eu tenho que criar um ser humano e eu posso customizar ele Trocando rosto, cabelo, chapéu Acessórios Mas eu não ia ser um veado nesse jogo, caramba Bom, de todas essas customizações Apenas uma me importa Agora sim Então tá aí, o nosso calvo de cuecão Ele vai morrer, né? Ele vai com certeza ser atropelado Não! Tem um bambi ali, velho Meu Deus, meu Deus Ah, ele pula pra salvar o bambi Jesus amado O cara que foi igual um boneco de pano Não, velho, não Não acredito nisso O cara morreu atropelado E foi ressuscitado No corpo de um veado Ou seja Toda aquela gigantesca customização Que você poderia gastar horas e horas Pra poder criar o personagem do jeito que você quer Era apenas pra você poder ver ele por uns 10 segundos no máximo Antes dele ser cruelmente atropelado Mas esse jogo é sacana, viu? E olha o que acontece quando esse animal começa a correr Olha pra isso, velho O bicho vira bípede E não só isso Ele vira um veado maromba Olha o tamanho do shape do patrão Chega aí, ô bambi do caramba Bora botar esse bíceps pra chorar Pelo que deu pra perceber Esse simulador de veado Ele é meio que um GTA Se o GTA tiver vacas gigantes Não é sério, galera Pelo amor de Deus Por que que tem uma vaca gigante Meu Deus Aquilo ali é um elefante voando Eu tô ficando louco Eu tô ficando... Eu vou ficar completamente maluco com esse canal Ô moço Você tá vendo o que que eu tô vendo ali? Tem uma vaca gigante ali Pelo amor de Deus, moço Não pode ser só eu que tô louco Me responde Ah, você não vai falar nada não, é? Você não vai falar nada não? Eu te sento a porrada Esse foi o jeito mais estúpido de alguém morrer que eu já vi na vida Ô não Eu estou morrendo Meu Deus do céu E realmente tem uma vaca gigante Por que que tem uma... Ah, eu não vou tentar entender esse jogo, não Tem uma vaca gigante no meio da cidade E é isso aí Aceita e engole que é mais fácil Tem um cavalo com selo aqui Não sou um viado Não, não é possível que... Não é possível... Dá não, velho Tá dando não Tá dando não Agora a pergunta que fica é Consegue esse cavalo fazer um looping estilo Sonic? Vamos descobrir Vai cavalinho, vai Vai cavalo Pelo amor de Deus Pô, mas você é inútil, hein cavalo Bom, se eu consigo subir num cavalo É claro que eu consigo entrar dentro de um carro Realmente Um alce dirigindo um mono Essa é a segunda coisa mais bizarra que eu já vi na vida A primeira é esse vira-lata caramelo dirigindo a moto Jesus amado Olha pra velocidade desse carro Desse unir aqui Que isso, velho? Eu estou fazendo manobras de skate com um uno Com um uno Velho, esse carro é muito rápido Você tá doido? Olha pra isso Que que é isso? Ele derrubou um caminhão Um uno derrubou um caminhão Ele vai conseguir fazer esse looping Vai ser fácil demais Cavalinho, sai da frente Vai Caraca, mano Isso aqui foi incrível Ok, esse é o melhor jogo que eu já joguei na vida 10 barra 10 jogo do ano O jogo também tem esse medidor Que ele parece ser um medidor de catástrofe Toda vez que eu causo alguma desgreta nessa cidade Tipo Dá uma cabeçada gigante num ser humano Esse medidor aumenta E o que será que acontece Se a gente conseguir encher essa barrinha completamente? É lógico que a gente vai querer descobrir E a melhor forma de fazer isso É pegar um maravilhoso ninho E sai batendo em tudo Bate em poste Bate em pessoa Bate em árvore Ninguém pode parar o uno indestrutível Mentira, pode sim Aí galera, peguei a caminhonete, hein Nossa senhora A caminhonete é muito rápida, véi Você tá doido Eita Priolo Só que eu sou Levei uma Ó, essa aqui tem cassetete Eu posso pegar o cassetete? Calma, calma Um de cada vez Um de cada vez E eu consegui derrotar a polícia Só que agora o nível de catástrofe piorou Porque chegou um catástrofe level D Ou seja, vamos pegar o carro de novo Vamos sair destruindo tudo que a gente vê pela frente Até a gente conseguir acionar a polícia No nível mais difícil Lá vai galera, lá vai Agora tem carro de polícia atrás da gente Nossa Na verdade é um urso polar, mano Que jogo maluco Cadê galera, cadê? Lá vem, ó, lá vem, ó Ovelha e o carro de polícia que era pra ser um urso polar Eu não sei Eu não entendo Eu não entendo Eu desisto Caraca, mano, realmente são ursos polares, véi Eles levantam o carro Tomou na jabiraca Nossa, eu tô levando todo mundo, galera Tô levando todo mundo Vem cá, rapaziada Vem cá, hein Um de cada vez Levei um urso O viado nocauteou o urso num soco, rapaz Meu Deus do céu O que diabos eu tô jogando, gente? Caraca Ali na frente tem um baita de um templo japonês Que louco Mentira, não, não, não Mentira Eu peguei uma katana Um viado que usa uma katana Que é bem da Mequetrefe, diga-se de passagem Porque não consegue levar o cabeça de televisão aqui É, galera Se não bastasse Tem uma vaca gigante na cidade Tem uma mesa gigante com uma torradeira também Como é que eu chego nela, velho? Eu consegui no pulo? Realmente Dá pra ir no pulo Esse viado pula 3 mil metros no ar Ó, tem um feixe de luz aqui Ah, parece que tem um minigame de uma torradeira gigante Meu Deus Apareceu a mão gigante Que está colocando o nosso animalzinho Eu virei uma torrada O que diabos é isso? Por quê? Como? Quando? Vamos continuar o jogo? Pelo amor de Deus Ah, nós temos um cavalo gigante aqui Estou surpreso Nem um pouco, né? Ó, ele está selado Será que eu consigo montar esse cavalo gigante? Dá, velho Dá Meu Deus Ok Ah, não Agora esse jogo ficou 10 barra 10 Meu Deus do céu Isso que é incrível Eu não estou surpreso Não Eu não estou surpreso O coala gigante agarrado num prédio Que loucura, hein? Será que eu conseguiria voar no avião ou no elefante? Isso seria bem da hora Lá na frente A gente tem um peixe gigante alienígena voador Mas nós temos também uma espécie de arena Meu Deus O cavalo não afunda na água O cavalo está flutuando Tudo bem, então O que tem aqui, cara? Parece Ah, tá Parece que só acontece alguma coisa aqui Se eu destravar o nível A de catástrofe Que deve ser o mais cabuloso de todos Eu estou no nível C ainda E aqui do lado a gente tem uma outra ilha Opa Isso aqui Ah, isso aqui Peraí, peraí, peraí Estou entendendo, hein? Tem um minigame aqui, ó Tem que trazer uma vaca pra cá E depois um alce O que será que vai acontecer? Eu não faço a menor ideia Mas vamos tentar encontrar uma vaca aqui, rapaziada Eu achei um peixe Um peixe Ó, cavalinho Você viu uma vaca por aí? Preferência que não seja uma vaca gigante Achei as vacas, rapaziada Achei as vacas E elas estão jogando VR Nem estou surpreso mesmo Vem cá, dona vaca Vem cá Preciso montar em você Não Eu derru... Peraí Ah, mentira Que eu vou ter que carregar ela desse jeito Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui, gente? Jesus amado O que diabos é esse jogo, galera? Eu nem preciso do elefante voador mais A vaca tá me ajudando a voar Ó, ó, ó Tamo quase pousando Quase pousando, galera Vamos colocar ela no botão dela Peraí, calma, calma Boa, boa Foi Não, peraí Fica aí, fica aí Hã? Que que é isso? Ah, tá O jogo foi completamente louco Mas o importante É que a gente conseguiu Pressionar o botão Agora só falta Pressionar o botão do alce Que é comigo mesmo Opa Algo vai acontecer, hein Algo vai acontecer Não Não, não Não, não Não, não Não, né? Isso não tá acontecendo Eu destravei Meca De animais O viado de metal Mentira Não, não Eu não vou poder vestir esse trem Você tá brincando comigo Eu posso voar, galera Eu posso voar Vem cá, coala Eu metralhei o coala Ele é um boss, velho Ele tem barra de vida Mete bronca, mete bronca Matei Eu matei o coala Eu atirei no coala Que era um boss E tinha barra de vida Esse jogo é doido Agora eu vou elevar O nível de catástrofe Lá em cima Porque nada vai me parar agora Eu vou atirar em tudo Que se locomover na minha frente Inclusive destruir construções Não é sério, galera Dá pra gente atirar nas construções Elas tem barra de vida E elas explodem Aí agora nós temos Um coelho com a pistola laser Meu cérebro vai derreter Até o final desse vídeo Mas o importante É que a gente chegou No próximo level de catástrofe, rapaziada E eu vou continuar aumentando, velho Eu vou atirar em tudo Que se locomover na minha frente Alguém me atirou Ah, o coelho lá na frente, doido Leva todo mundo Leva todo mundo Leva, 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 leva Nossa Um tanto de ovelha Pô, mas não tinha que ser um alce Pra enfrentar esse tanto de ovelha Alguém tinha que ter chamado Um cachorro de pastoreio Ah, galera E a gente volta pro level É de catástrofe Então a gente meio que teve Um game over mesmo A gente voltou tudo Mas será que O meca viado Ainda está aqui na cidade? Eu só tenho que lembrar Aonde que eu morri, cara Tá sim, galera Deu bom Ele tá aqui na plataforma Boa Aí, rapaziada Meca Bambi Tá de volta na área Vamos, sabe Pk, atira em tudo Que a gente vê Pra poder levar os level De catástrofe Rapidaço de novo O primeiro level É fácil demais São só algumas ovelhinhas Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou vir aqui pro mar E vou esperar eles no mar Tá ligado? Que eles vão vir aqui da terra Eu acho que foi mais fácil De atirar neles Ó, lá na frente, ó Lá na frente Eu tô metendo pipoco Já foi Já foi também Tem mais vindo ali Caraca, velho Esse jogo aqui é incrível Mano, você tá doido Lá vem mais Lá vem mais Lá vem mais Pipoco, pipoco Atira no coala Atira no coala, rapaziada Ó, ó Pipoco no coala Vamos atirar nas construções Pra levar elas rapidinho E aumentar de novo Nosso nível de catástrofe Lá vem a polícia Agora com os urs polares, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos voltar pro mar Que acho que fica mais fácil De pegar eles aqui, hein Ó, lá vem ovelha Lá vem ovelha Atira, atira, atira Lá vem mais ovelha E o carro Carro da polícia, hein Na verdade é um urs polar Nossa, é muito ovelha Pera, calma que é muito ovelha Será que eu consigo acertar Esse peixe alienígena gigante, galera Não, ele tá vindo pra cima Nossa Lascou Ele tá vindo pra cima Calma, calma, calma Ele vai matar, velho Ele não tá perdendo vida Ele tá subindo Não Ele tá vindo Não Jesus amado Ele passou direto Ele passou direto Eu acho que eu matei ele Ou ele saiu voando Das duas, uma O elefante, o elefante, galera Atira no elefante também Agora eu atiro em tudo que voa Vem cá, elefante Vem cá, vem Vem, 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 vem Dá, dá não, rapaziada Parece que o elefante tem vida eterna Ó, lá vem o coelho, hein, galera Lá vem o coelho da arma laser Esse aí a gente tem que tomar cuidado Eu já vou ter que começar a voar aqui Pra tomar muito cuidado mesmo Ó lá, ó Ó o tanto de bicho que tá vindo Caraca, velho É muito ovelha É muito ovelha Calma Tá vindo uma ovelhaiada pra cá E esse com certeza Não é o coletivo de ovelha Peraí, uma de cada vez Uma de cada vez Tira o laser, mano Cuidado A velha é muito laser, caramba Nossa, vou Vou, 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 vou Sai vazado, sai vazado Sai vazado que os bichos estão atirando, hein Os bichos estão atirando Levei os coelhos Eu levei os coelhos, galera Agora é só levar as ovelhas e os carros Boa Derrotei a polícia Caraca, velho Eu fiquei com menos um coração de vida Ah, e se eu quiser Eu posso pegar as armas a laser dos coelhos agora Que da hora Ó Que isso, mano Isso aqui que eu chamo de cabeça de pipô Vamos brincar com isso aqui agora, rapaziada Ó Mas isso aqui é muito da hora Você tá noido Ali, galera Ó, 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 ó Pei É, o povo da cidade Eu não sei se vocês perceberam Mas tem um cadáver de coelhos gigantes no meio da rua Eu achei uma granada, velho Que virou um capacete na minha cabeça Nossa, velho Olha pra isso, galera Agora eu posso fazer chover Granada E o próximo level de polícia é um cachorro Um cachorro paraquedista Beleza Ah, ele foi parar lá naquela arena, galera Ele tá bem ali, ó Tá só me esperando Eu não sei se é uma boa ideia lá, não, hein Eu acho que ele vai me matar Deixa eu ver se eu consigo atirar nele daqui, ó Com precaução É melhor eu entrar aqui no Mecha Alce E vamos ver se eu consigo atirar nele de longe, galera Ó, por enquanto não tá dando, não Provavelmente tem que entrar nessa arena Meu Deus Eu tô enfrentando esse cachorro lotado de ovelha Nossa, ele invocou tudo gigante Ah, velho Eu tô com menos um coração de vida Ok, isso é incrível pra caramba Simbora pro fight Calma aí, calma aí, tio Nossa, metralha, metralha, metralha Eu vou atirar de longe, eu vou ficar voando aqui Senão eu tô lascado Atira, 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 atira Meu Deus do céu O bicho tá dançando, velho O bicho é um megazord de animal e fica dançando Nossa senhora, calma Bicho ficou doido, bicho ficou doido Que que é isso? Ele mandou o braço de urso em cima de mim Olha lá, galera, tô pipocando ele, hein Tô pipocando ele agora, ó Nossa senhora, olha a pata de urso Não, 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 não Eu estou com um peidinho de vida Olha onde é que esse urso foi parar, velho Você tá doido Esse bicho é um luffy versão megazord de animal Não Mas é lógico que eu ia morrer, né Também tava com um peidinho de vida Aí, rapaziada Vai tá como? Armado até os dentes, fi É isso aí, cachorro babão Fica aí balançando a cabeça Linguinha pra fora O pipoco vai comer pro seu lado já, já Aí, galera, vamo lá Vamo tentar de novo Eu acho que eu entendi o que eu tenho que fazer Primeiramente, desviar desse urso e não ser atingido por ele É uma boa Mas a gente tem que atingir o carro que tá nos ombros do nosso megazord animal Eu não acredito que eu disse isso Mas vamo lá Pipoco no carro de polícia E se ele é ameaçado a socão A gente pula e sai fora Atira no carro Atira no carro Atira no carro E sai fora Atira, 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 atira Chumbo no carro Chumbo no carro Ah, a gente pode atingir nos pés de ovelha dele também Aí fica mais fácil atirar no carro Ah, agora sim, meu parceirinho Pipoco no carro de polícia No caso, tá no ombro de uma fusão de vários animais Ah, vamo continuar atirando, vai Vamo fazer o seguinte, rapaziada Primeiro, a gente Ai Não O peixe gigante entrou, meteu no meio da batalha, véio Foca no pé de ovelha primeiro Aí, ó Vai tomar, vai tomar Aí fica mais fácil atirar no carro de polícia Pipoco no carro de polícia, rapaziada Levantou, levantou, galera Não, não Ele vai Ele vai ursar pra cima de mim Atira na ovelha Atira na ovelha Aqui também pode ser um pé, se você preferir Ó, vai pro chão de novo, hein Vai pro chão de novo, hein Caiu, caiu Atira no carro Atira no carro Aí, ó O carro tá quase morrendo Morreu Acabei de falar que um carro morreu Um carro morreu Ah, vamo voltar pro tiroteio, vai Aí o carro, ele vira de ponta cabeça Revelando esse botão Aí se a gente pressionar o botão O carro desacopla do ombro dele E a gente conseguiu dar muito dano, véio É o tanto de vida que a gente tirou desse bicho Vamo continuar com a estratégia, rapaziada Tiro na ovelha Chumbo grosso, chumbo grosso, chumbo grosso Vai, cai, cai Vai cair, vai cair, vai cair Caiu Ah, não, 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 o carro tá do outro lado, véio Caiu, 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 galera Atira no carro, rápido Vai, chumbo grosso no carro Quase lá, quase lá, quase lá Ele vai revelar o botão, vai revelar o botão Vai, 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 vai Mostrou, mostrou Só derrubar de novo Cuidado, cuidado, cuidado Atira no ovelha Ah, mano, me acertou, véio Mas eu tinha fugido, caramba Atira, 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 atira Pra derrubar, pra derrubar, pra derrubar Boa, vai derrubar Calma, 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 calma Cadê o botão? Tá aqui, ó Pula Ai, caramba Isso, isso, foi Foi, foi Ele vai perder o carro Ele voltou a ser cachorro Agora é só atirar no cachorro Nossa senhora, o cachorro ficou maluco Tá piroteando Nossa, ele virou um peão da casa própria Corre, corre, meu filho Corre pela sua vida Calma, calma, calma Cadê ele? Cadê ele? Ele tá ali, ele tá ali, ó Tiro, 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 tiro Foge, 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 foge Meu Deus, é coisa demais no cenário Você tá doido Olha aí, que bicho maluco, galera Tá completamente lelé da cuca Atira, 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 atira Vai, 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 vai Vai, morre Derrotei Conseguimos derrotar a polícia Ô, rapaziada Tadinho do cachorrinho, gente Ó, então Esse foi o simulador de viado Eu espero que vocês tenham gostado E agora eu vou ali Porque depois desse jogo Eu precisando urgentemente fazer uma terapia Falou, galera Tchau Tô com completamente maluco